Olá, convido a todos para o mais grandioso evento da CETI no IE, o Seminário da Luz. Acontecerá dia 2 de setembro, no Centro de Convenções Atlantis City. Para adquirir o convite, basta chegar até a Regional, na Rua Clodoaldo Freitas, 1690. Telefone 3221-2267. Muito obrigada, conto com a presença de todos.